Velho companheiro Que saudade de você Onde está você? Choro nesse canto A sua ausência Seu silêncio E a distância Que se fez Tão grande E levou você De vez Daqui Sabe Companheiro Algo em mim Também Morreu Desapareceu Junto com você E hoje Esse meu peito Mutilado Bate assim Descompassado Que saudade De você Desapareceu Desapareceu Onde está Temer Onde está Onde está Um Sabe, companheiro Algo em mim Também morrer Desaparecer Junto com você E hoje esse meu peito Mutilado Bate assim Descompassado Que saudade De você Desaparecer 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 Desaparecer